Olá, salve, salve! Estação Cultura desta sexta-feira, dia 6 de maio, está entrando no ar. No programa de hoje, vamos conversar com a Denise Viana sobre o mês da animação que acontece no Centro Histórico Cultural Santa Casa. Também temos a agenda cultural deste final de semana e a música do Estação Cultura de hoje fica por conta do guitarrista Phil Fast que faz show de lançamento do disco Seresta no Espaço 373 e é com ele, junto com o Paulo Dorfman, que nós começamos o programa. Por favor, por vocês. Estação Cultura de hoje. 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 Se inscreva no canal 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 E o grupo do Rio de Janeiro Lá de Paraty Os Contadores de Histórias Então com eles nós montamos uma programação Que vai de agora, o dia 4, começou na quarta-feira Vai até o dia 5 de junho Que é um dia especial também para o CHC Depois oportunamente a gente conversa sobre o finalzinho do mês de animação Mas então nesse período todo nós vamos ter os espetáculos dos contadores de história Neste final de semana, teatro adulto e teatro infantil, né? O pessoal normalmente pensa teatro de boneco só como uma atração infantil Mas o grupo contadores de história traz um espetáculo que tem mais ou menos duas décadas já No repertório de espetáculos deles É um espetáculo sem falas Por isso até já percorreu 15 países Eles já estiveram visitando com esse trabalho de animação A questão da linguagem, ela também permite a compreensão por muitos países Aqui esse espetáculo em concerto vai estar hoje às 20 horas E no sábado às 20 horas também em cartaz E na tarde, às 15 horas, o Chapeuzinho Vermelho Aquele clássico também sem fala Com obras clássicas, tem Beethoven, Bach É uma introdução aos pequenos, né? A essas obras aí de grandes artistas E também completando a programação, né? Então o grupo de Pernas para o Ar Nossos queridos companheiros aí de tantos festivais e movimentos e tal A Raquel Durigon e o Luciano Wieser Eles trazem ali para a sala de exposições do CHC Na verdade, o espetáculo acontece dentro da exposição à última invenção Que é um espetáculo, acontece em duas apresentações do espetáculo Mas também permanentemente estão lá expostas as máquinas Invenções sensacionais Vão vida, né? Há formas e objetos mais variados E aí as pessoas têm essa oportunidade de estar passando por lá Vendo a exposição E vão ter uma demonstração de como essas máquinas ganham vida Em duas oportunidades Uma delas já aconteceu exatamente hoje E outra no dia 24, isso? Isso, ao meio-dia nós temos duas apresentações A gente está chamando de exposição performática É uma maneira de apresentar as máquinas E os espetáculos também lá dentro Então, o que é isso? Na verdade, esse trabalho do Luciano É uma forma, ele chama assim A libertação das máquinas Daquela função utilitarista Utilitária para a qual ela foi feita E então ele monta Não é uma máquina única, né? Ele monta com partes de muitas máquinas Novas máquinas Então tem a máquina de lembranças Tem a máquina, o vestido que dança Tem o dedalejo Tem a máquina do sapateado São invenções Na verdade, mais que tudo São invenções que exploram e dão asas A imaginação É uma coisa muito encantadora mesmo É surpreendente, encantadora E te dá uma abertura De possibilidades, né? Que a criançada também Inclusive para animar os teus objetos Quando estiver em casa Também Então, principalmente para as crianças É muito bom O mês da animação, o CHC, Santa Casa Vai até o dia 24 de maio O CHC fica ali na independência Número 75 No site do CHC A gente pode ter mais informações Dias, horários, valores Compras de ingressos Também tem programação gratuita Com exposições e essas demonstrações Então, passa lá no www.chcsantacasa.org.br Denise, obrigado pela tua presença Parabéns pela programação Uma boa sorte Muito obrigada Estamos às ordens Bom, e além do Carnaval de Porto Alegre Da programação do CHC que a gente falou O Carnaval que vai ter Transmissão aqui pela TVE Tem muita coisa acontecendo Muita programação cultural Para esse final de semana na capital E tem outras atrações Que a gente te mostra algumas delas agora Amanhã, às 6 da tarde No Instituto Lingue O pianista Cristóvão Bastos E o violonista Rogério Caetano Fazem show Para mostrar o repertório Do álbum que leva o nome Dos dois músicos O disco foi indicado Ao Grammy Latino do ano passado E ganhou como melhor álbum De choro No Prêmio Profissionais Da música de 2021 Também no sábado No Agulha Às 9 da noite A cantora e compositora Francesa Camille Bertold Faz show de lançamento Do disco Le Tigre O repertório do espetáculo Terá ainda Músicas dos dois álbuns Anteriores da artista O Agulha Fica na rua Conselheiro Camargo Número 300 A gente faz agora Um pequeno intervalo Em seguida A gente volta Para ouvir um pouco mais Da música Do guitarrista Phil Fest E também tem mais agenda Para esse final de semana Uma série de coisas A gente já volta Estação Cultura Estação Cultura de volta Com uma dica Sobre artes plásticas Uma exposição Que tu pode conferir Neste fim de semana Apresenta 28 esculturas Do artista paulistano Arthur Lercha A mostra Observatório Fica até o dia 24 de julho No Farol Santander Pesos que parecem leves E dão sugestão de movimento Materiais diversos Em obras Que lembram objetos conhecidos Mas fora de sua função Arthur Lercha Parte do desenho A mão livre Ou de uma maquete Para em seguida Escolher o material A trabalhar Num processo industrial Que volta A finalizar a mão Minha experiência Pelo menos É que A cada exposição É uma hora Um momento De olhar o trabalho E ver O que ele está trazendo De novo para mim Não acho que é uma repetição De um acerto Algumas coisas que deram certo Mas pode ser Um momento De entender Como o trabalho Pode seguir adiante É quase como se eu fosse Só um monitor Do trabalho Eu acho que o trabalho Tem vontade própria Assim Eu sou meio Eu sirvo ao trabalho Instalações escultóricas Que dialogam Com o espaço expositivo Inspiradas na matemática Na astronomia E que também fazem Uma articulação Entre matéria Forma e pensamento Tudo isso está Na problemática Do artista Essa relação Com a arquitetura Aqui Que é muito específica Essa arquitetura Eu achei que era Uma boa briga Assim Eu não considero Que é uma relação Simples Fácil Eu acho que é Realmente uma briga Mas é uma briga Produtiva Porque De um certo modo Você consegue Desviar o olhar Do espectador Para algumas coisas Que ele também Está acostumado a ver E ele Está um pouco Viciado de ver Então nesse contraste Assim As minhas formas São muito limpas E muito Apolíneas E esse prédio Ele é muito Barroco E muito Cheio de ornamento E muita informação Desse repertório De arquitetura O artista Iniciou sua carreira Em meados dos anos 80 Após um contato inicial Com o desenho e a pintura Passou a se dedicar Ao tridimensional Essas questões De contextualização São muito mais importantes Do que quando eu comecei Que eu estava muito preso A Não sei se muito preso Acho que era válido também Mas eu estava mais preso A como que o trabalho Dialogava com a arquitetura Meu trabalho sempre foi Isso é uma coisa Que sempre foi assim A revelia Deu querer ou não É uma coisa Que eu vou perceber No longo do processo Mas ele sempre teve Uma ligação Com alguma outra coisa Nunca foi uma relação O trabalho pelo trabalho Ele sempre quis estabelecer Uma relação Ou com o espectador Ou com a arquitetura Ou com a cidade Ou com o Cosmo Sempre Ele tem esse pedido Então eu acho que também É um universo muito Extenso Programação cultural de Porto Alegre Nesse fim de semana Também tem mais música Amanhã no E-Carta Jalili Petschold Faz o show Gavetas Às seis da tarde No palco Doze canções Interpretadas De forma intimista Pela cantora Arranjadora E produtora cultural Jalili Petschold Não sei o que se passa E o que se passa E eu não sei Demorei pra assumir Que eu sinto tua falta Não sei o que se passa Já no domingo Já no domingo Às seis da tarde A Orquestra Teatro São Pedro Recebe o vulinista Chinês Yang Liu No programa do concerto Estão previstas Obras de compositores Como Schubert E Tchaikovsky A regência É do maestro Evandro Matê Mas antes de tudo isso Tu pode conferir ainda O show amanhã Do guitarrista Phil Fest Que está em Porto Alegre Para o lançamento Do disco Seresta E a gente ouve Mais uma música Com ele agora Que está acompanhado Pelo Paulo Dorf Malpiano E logo em seguida Eu converso com o Phil Sobre o show de amanhã No espaço 373 Agora a gente ouve Música 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 Seresta É o sexto disco Da carreira Do norte-americano O Phil Fest Mas é o primeiro Gravado no Brasil Terra dos pais dele O Alfredo E Lily Fest Mais do que isso Gravado em Porto Alegre Phil, seja bem-vindo Aqui ao Estação Cultura Mais uma vez Tudo bem? Bom, Maia Prazer E muito obrigado Pela essa oportunidade Maravilhosa Para falar do show Do disco novo E realmente É o primeiro disco Que eu quero ver aqui no Brasil E aliás Foi gravado em outubro Desse ano passado Agora em 2021 Quando eu estava aqui Lançando o outro O Café Fonfon Outra relação com a cidade Também, né? Outra Não, eu Sabe que Meu objetivo É pra Botar o Spotlight Aqui nos músicos E na cidade De Porto Alegre Então Todos os meus discos Os últimos quatro Eu tenho O Rony Martinez Que ele foi lá Para gravar comigo Gravei música Do James Liberato Gravei um disco Chamado Café Fonfon Gravei música Da Beth Krieger Dedicado a minha mãe E dessa vez Eu tive a oportunidade De gravar com o grande Paulo Dorfman Que inspirou todo mundo Aqui em Porto Alegre E assim Gravei As músicas Que a música Tocaram agora Choro Nostalgia A composição do Paulo Então pra mim É uma honra Poder assim Botar o Spotlight Aqui No talento Que tem aqui Porque todo mundo Nos Estados Unidos Conhece o Rio São Paulo Mas muitas pessoas Não sabem muito De Porto Alegre Então É É É É É É Minha obra E é um espaço Onde Uma cidade Um estado Onde a música instrumental É forte Muito forte E tem muito talento Aqui Para mim Assim Sabe Eu vejo os caras Que tem aqui O talento O nível de técnica E Assim É É muito alto nível Sabe Então Eu acho que O mundo Precisa saber Bom E o disco Não só o disco Como o show Na participação De vários músicos gaúchos Como é que vai ser Também o show O show vai ser excelente Sabe O show vai ser Muitas dessas Muito básicas Mas o disco todo Que gravamos Composições Muitas das Composições Originais Da banda Composições do Paulo De mim Do meu pai Manfredo Nessa primeira música Boston Show Que nós tocamos É do Manfredo Meu pai A música do Nico Bueno Nosso baixista E né A banda toda Vai ser O pessoal daqui O Rony Martinez No batera Nico Bueno No baixo O Paul Dorff No piano Eu O Pedrinho Figueiredo Nas flautas E soprano sax Então Vai ser aquela coisa Tuti Também na percussão Infelizmente O Tuti Tem um conflito Que eu fiquei sabendo hoje Então Ele manda Ele dá muito sentido Mas é uma coisa que Coisa de quem toca muito É Quando você é Tuti Todo mundo quer Todo mundo Quando você está Em demand Então infelizmente Nós ficamos sabendo hoje Então talvez Vai ter um substituto Ou talvez não Vamos ver Mas o Tuti está na gravação O Tuti está na gravação E importante a presença dele Também porque a gente está falando De música brasileira Então a percussão Também é importante E tem muito swing Então cada vez mais No universo da música brasileira Reafirmando nesse disco Também Esse disco é um showcase O objetivo era para mostrar as gingas brasileiras Claro as melodias e harmonias ricas que tem essa música Mas realmente queria mostrar os ritmos Sabe Que não era só a Bossa Nova Porque esse disco está sendo lançado nos Estados Unidos Também né Então Era uma oportunidade de Mostrar os ritmos daqui Que não é só a Bossa Nova Bossa Nova os americanos conhecem bem Inclusive por conta do trabalho do teu pai Também né Também As raízes era Bossa Nova Mas era um disco chamado Samba Jazz Brazilian Jazz Que é Bossa Nova Mas é um pouquinho mais assim Misturado com Jazz Então tem mais Emphasis nos improvisos Às vezes é um pouquinho mais instrumental Eu canto também Eu vou cantar amanhã Mas assim Então é Samba Jazz A gente gosta de chamar né Então é isso E é um gênero musical Muito bem aceito no mundo todo né Tipo Encanta Essa musicalidade do Brasil Em qualquer lugar que se vai né Qualquer lugar Não Assim A música brasileira seduziu ao mundo Sabe E E realmente é Quando eu vou para a Europa Assim Músicas da Ásia Em Tóquio Japão China Esses lugares Assim Está todo mundo tocando música brasileira Assim É impressionante Austrália Todos os países Na África Né Qualquer lugar Nas ilhas da Caribe Quando eu vou Todo mundo assim Realmente A música do Brasil A música do Brasil Conquistou Então oportunidade Do público de Porto Alegre Conferir mais uma vez O Phil Fest Dessa vez Com material novo Com muitas músicas inéditas Feitas especialmente Desse disco Disco Seresta Que está sendo lançado Em Porto Alegre E também No mundo todo né Então O lançamento do disco Nesse sábado A partir das 21 horas No espaço 373 Ali na Comendador Coruja 373 Phil Paulo Obrigado pela presença Aqui Sempre bom tê-los Aqui no estúdio A gente vai ouvir Mais uma música Para encerrar O Estação Cultura Lembrando que hoje Excepcionalmente Não teremos A nossa representação Por um motivo Muito bom né Que é a apresentação Da transmissão né Ao vivo Das escolas de samba O desfile das escolas de samba Do Carnaval De Porto Alegre Que a gente passa Com exclusividade Para a TV Em uma parceria Com a Cubo Play A gente se encontra Então na segunda-feira Às 6 da tarde Um bom final de semana Para todos Fiquem com um pouco mais Da música Do Phil Fast E até a próxima O desfile das escolas de samba Música Música